Dois veículos se envolverem em um acidente no fim da tarde desta quarta-feira, na BR-153, no trecho de acesso ao setor Costa Esmeralda. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve acompanhando a ocorrência, o veículo Siena estava saindo do bairro e tentava acessar a rodovia, quando se envolveu na colisão com a SUV Duster, que seguia pela BR-153, sentido Vanderlândia. Após o impacto, os dois carros saíram da pista e desceram um barranco, parando em meio à vegetação. Segundo o PRF, suspeita-se que a falta de atenção de um dos motoristas deve ter contribuído para o acidente. Ao chegar no local, verificamos a colisão entre dois veículos. Provavelmente houve uma falta de atenção de um dos condutores, entrou de forma inesperada na via e ocasionou a colisão. Em um dos veículos, haviam três ocupantes, um homem, uma mulher e uma criança. E no segundo carro, apenas o motorista, que permaneceu no local até o fechamento da ocorrência. Uma unidade de resgate do corpo de bombeiros compareceu ao local para prestar socorro aos possíveis feridos. Mas entre os envolvidos, apenas uma vítima se feriu e precisou de atendimento. Até agora, o que a PRF conseguiu colher é que a esposa de um dos condutores foi socorrida para a unidade de pronto-atendimento de Araguaína. A mulher ferida foi socorrida por uma ambulância que passava pelo local após o acidente. E o tráfego no perímetro ficou lento e precisou ser controlado pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado.